E olha só, gente, hoje é dia nacional do teste do pezinho, viu? Você sabe pra que serve esse exame? Qual que é a importância dele? Por que todas as mães devem levar os filhos pra fazer? Bom, Vitor Moretti tá numa unidade básica de saúde de Arasatuba, ao vivo conversa com a gente, tem todas as informações pra gente. Vitor, uma ótima tarde pra você. Me fala uma coisa, teste do pezinho é ou não obrigatório? Boa tarde, Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. é obrigatório por lei em todo o território nacional. Inclusive, tem cidade, que não é o caso aqui de Arasatuba, em que os cartórios, eles exigem que a criança, primeiramente, faça o teste do pezinho pra depois ser registrada. O teste do pezinho, ele deve ser feito nas crianças entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento, tanto na rede particular de saúde quanto na rede pública. Quem vai passar mais informações pra gente é a Aparecida Nava, diretora do Departamento da Assistência Básica aqui de Arasatuba, Aparecida, boa tarde pra você. Tem muita mãe e pai que fica receoso, com medo de levar a criança, que vai sofrer, mas não é isso, né? É bem rapidinho o exame. De forma nenhuma, é bastante tranquilo, praticamente em dolor, é realizado no calcanhar da criança. As profissionais fazem uma pequena picadinha no pé do neném, inclusive eu trouxe aqui um filtro, e é preenchido essas quatro círculos com o sangue da criança. E quais doenças são detectadas no teste? O teste, ele detecta doenças congênitas e hereditárias, entre elas a fibrose cística, que ela comete o pulmão e o pâncreas, a tireoide, né, que é responsável pelos hormônios, e a anemia falciforme, que é uma deficiência das hemácias no sangue. E caso essas doenças não sejam tratadas, o que pode acontecer com essa criança? Olha, essas doenças não sendo tratadas, elas podem trazer grandes complicações, inclusive retardo mental. E aqui nas unidades básicas de saúde, precisa de agendamento? Não, não precisa. A mãezinha tem que chegar na unidade, com 72 horas de vida à criança, a profissional vai atendê-la sem marcar. A gente solicita que essas mães compareçam no período da manhã para a coleta do exame, que é o período ideal. Tá certo, Aparecida. Muito obrigado pelas suas informações. Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado. A gente estava observando aí a criançada aí no fundo, os recém-nascidos, as mamães levando a criançada para cuidar na unidade básica de saúde. Tem que sempre ficar atento, por isso que a gente traz informação de qualidade aqui no SBT Interior. Obrigado, viu, Vitor? Boa tarde para você, um bom trabalho.